Me diz, me diz, me dá, me dê a solução, porra Depois não vem reclamar do moleque de toca, madruga bem louca Batei a produção da calculadora, só pra conta, luta da troca Venema dentro de sua veia, com seus pastores, odeando louvas Em pele de ovelha, é muita treta, é muita treta Abroxar o horizonte, a gente chega no lugar dos meus desejos A flor que nasce no gueto, não queira desabroxar Mas eu não me deslimo, uma hora o bagulho vira É isso aí Ouça, ouça E comecei ela errado Que parte que tá, será? Mas eu não lembro, foda-se, é só pra passar isso aqui Congratulations, baby Coisa que não tem coração, coisa que não tem coração Que não se importa com os outros, tá ligado? Quando tá ganhando os bagulho, quando tá tudo bom Aí tá de boa, mano Aí do nada, pá, pega e fala fora, mano Você não se faz não, Pedrito Você não se faz não, mano O bagulho não é desse jeito aí não, mano Essa menina não sabe o que ela tá fazendo, mano Não sabe, mano, não sabe com quem ela tá brincando Dança vai, até o dia clarear Sagaz, suave, sem se preocupar com nada Leve, solta, maluca, não é vibe Dorme até mais tarde, que já vou preparar o café Eu tenho fé, tamo junto nessa, né? Ele esquece o olho, papapopo Mas ela é minha, minha gata, gente fina Às dez, tô saindo aí pra te buscar Se arruma e não demora Hoje tem show do Poesia, Gong, talvez seja da hora Pra brindar nossa vitória Fazer história, roda gigante Pra brindar nossa vitória Fazer história, roda gigante E nenhum termo pra ela não tem O excesso pra ela faz bem Todo dia ela vai além E num mundo paralelo sem lei E nenhum termo pra ela não tem O excesso pra ela faz bem Todo dia ela vai além E num mundo paralelo sem lei Então mete as caras sem medo Sem entrega, sem gelo O resto gesto sendo singela Liberdade na areia Sai da aguaceria Sai de praia na beira Enfoga a vida inteira Nove trepe a doce maneira E eu sempre quis isso Um blunt, um vinho, um tinker Não me deixa sozinho E tanto faz Querendo sempre mais Uma visão que gasta na loucura Numa só intenção Vão vira na vida Com timbre batidas E até outro dia Espero sempre Que seja bom enquanto dure Seu tempo de vida Que seja forte o extraordinário Só pra quem se arrisca Nem toda dor é sentida Nem tudo tem sentido na vida Sem drama O pé de alinha nessa cama Pois o excesso no sexo é o que ela ama Nenhum tempo pra ela não tem O excesso pra ela faz bem Todo dia ela vai além Vive num mundo paralelo sem lei Nenhum tempo pra ela não tem O excesso pra ela faz bem Todo dia ela vai além Vive num mundo paralelo sem lei Sem lei Sem lei, sem lei Minha ultiminha é só pra nós então Sabe? Já fumaram o padangue? Agora vai Os amigos tá aquecido Aí ó Alô aqui Tomorrowland Tchau 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 Tchau